Vamos sair um pouco do lado político, né? Essas coisas prevaricadas que a gente vê aí, aumento de gasolina, os caramba e tal. Vamos sair um pouco disso aí, né? Vocês que acompanham o meu canal, né? Estão aí sempre me dando um apoio e força aí. Agradeço muito a vocês que assistem o meu canal. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Então vamos fugir um pouco do lado político. E vamos falar de novo, vamos voltar a falar do mundo gospel. Eu falo mundo gospel porque o mundo gospel hoje está muito distorcido do que é a palavra de Deus. Gospel quer dizer boas novas, né? Boa palavra. Algo assim, né? Algo em inglês mais ou menos assim. De acordo com a música gospel music, né? Música de boa palavra. Então vem do inglês assim. Então aqui no Brasil adotou esse gospel, né? Para representar as músicas que cantam, né? Pessoas de igreja, ministério e tal, enfim. Mas na verdade devemos louvar a Deus. Enfim. Então há muito tempo nós vemos pregadores, né? Na mídia, pregadores aí famosos que lançam livros, fazem palestras. Tem um vídeo do deputado lá, do pastor deputado lá, o Feliciano, o Marcos Feliciano. Que ele está pedindo um dízimo, pedindo oferta, que não sei o que. E alguém vai lá, dá o cartão de crédito, mas não dá senha. Ele reclama. Entendeu? Depois ele volta atrás. Não, que aquela época eu não sabia e tal. Isso aqui tende a dar uma desculpa ali. Tem o dono da Recó lá, o Pinguim lá, gente. Eu chamo ele de Pinguim. Como é que é o nome dele? É de Macedo. É de Macedo. Que ele pede dinheiro na cara dura. Ele perdeu a vergonha da cara. Uma vez ele colocou um vídeo. Eu até fiz um vídeo sobre isso aí, do vídeo dele que ele colocou no Facebook lá. Ele e a esposa dele pediram dinheiro. Mas, pô, a crise está brava. A crise bateu lá. Na igreja dele está brava. Os fiéis não estão mais dando dízimo. E ele está desesperado. Entendeu? Tem vazou vídeo aí de reuniões de bispos da Universal. Que o cara dando uma bronca mesmo. Chamando atenção. Não, vocês têm que pedir. Tem que fazer isso. Tem que não sei o que. Vocês são pagos pra isso e tal. Tal, tal. Metendo o sarrafo. Né? Não está difícil. Está difícil. Aí tem um E.R. Soares. Que eu sempre achei ele meio bobão. Vocês sabem? Meio... E, 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 não sei o que. Rapaz, esse senhor, irmão. Sempre dando nome de bom moço. Entendeu? Mas sempre quer um pouquinho do seu dinheiro. Né? Acho que o pior... O pior... Se tiver um pior que esse, eu não conheço. É os Valdemiro e São Tiago. Esse é o pior que tem. De todos esses que eu falei, esse é o pior. Porque é um salafrário. O cara é um enganador. É um mentiroso mesmo. E tem gente que segue o cara. Né? Agora, atualmente, está tendo uma guerrinha aí, né? Dos pastores que pregam a teologia da prosperidade. E um pastor, né? Que está, tipo, abrindo os olhos, tentando abrir os olhos das pessoas sobre essa teologia da prosperidade. Que isso é enganação. Isso não vai te dar salvação nenhuma. Isso é pra essa terra. Entendeu? Isso não edifica a sua vida espiritual. É a mesma coisa que você entrar num banco, numa cooperativa, que é um banco, você investir, você vai ter dinheiro ali, você vai investir nas ações daquela firma ali e tal. Então, você vai ter um retorno daquilo aí. Então, as igrejas estão se vindo de cooperativas. Aí tem um pastor que se chama Paulo Júnior. Eu ouço muito, vejo muitos vídeos dele. Muito interessante. São esclarecedores, cara. Ele fala de como um homem tem que ser dentro de casa, como ele tem que ser no seu trabalho, como ele tem que ser... Isso ele explica biblicamente. E é coisas que esses pastores, Silo Malafaia, R.S. Soares, Valdemiro, o Malafaia, o Malafaia, são tantos que eu nem lembro. São esses aí, esses da mídia aí. São tantos que esses caras só falam em dinheiro, só falam em você ficar rico, só falam em você melhorar de vida. Não fala nada de salvação. Então, esse pastor Paulo Júnior, ele começa a falar das coisas que Jesus disse, que muitos virão em meu nome. Falsos doutrinadores, falsos profetas. Estão aí, realmente estão aí os falsos profetas. Nós sabemos, mas infelizmente, há pessoas que não abriu seus olhos para isso ainda. E há tempo de você abrir seus olhos e rever seus conceitos sobre quem você vai seguir. Entendeu? Sobre a questão religiosa. Está complicado. O cerco está fechando. Você vê a maldade de tudo quanto é largo. A gente está vivendo princípios das dores. A gente já está vivendo no livro do Apocalipse. Você está entendendo? Já estamos vivendo no livro do Apocalipse. E a pessoa que não perceber isso, vai viver a deriva aí no mundo. Depois que Jesus voltar a levar o seu povo, a pessoa vai falar assim, ué, cadê aqueles crentes, aqueles malucos que falavam em línguas, que cantavam louvores? Cadê esse povo? Sumiu. Isso pode ser... Tem pessoas que acham que isso é uma ilusão, acham que é uma fantasia nossa, que é uma mitologia. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito num Deus vivo, num Deus verdadeiro, que deu o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Eu acredito nisso fielmente. Eu acredito que Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, está na glória ao lado do Pai, que Ele é o nosso Salvador. Eu acredito nisso. Ninguém é obrigado a acreditar. Nós evangelizamos aqueles que querem. Aqueles que querem. Aquela questão. Não adianta jogar pérola aos porcos. Entendeu? Então, a gente tem que pregar para quem quer ouvir a palavra de Jesus. Então, esse pastor Paulo Júnior, é isso que ele está falando. Entendeu? Todos os vídeos que eu ouvi ele fazendo, nenhum... Eu ouvi ele falando que você vai ficar rico. Nenhum vídeo. Eu falei que você tem que dar tudo o que você tem para você ter dinheiro, igual o Macedo faz. Igual o Valdemiro faz. Entendeu? Eu não sei se ele cobra para pregar, se ele vende livro, não sei. Eu não sei. Entendeu? Eu não pesquisei sobre a vida dele. Mas eu vejo o vídeo dele e isso tem me dado muita consciência, tem me dado muita coisa boa para eu aprender. Entendeu? Então, é admirável a forma que esse cara tem executado sua função de pastor. Independente. Marfaio pega e fala. Quem é você? Quando você estava trocando fralda, já estavam sendo perseguidos. Que não sei o quê. O cara só falou a verdade. Benço de prosperidade, teologia de prosperidade, isso não te leva ao céu. O que te leva ao céu é você conhecer Jesus, é você ser devota a Jesus, você ser a testemunha de Jesus. Entendeu? Você evangelizar, você conhecer o evangelho, isso que te leva à salvação. Você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Isso que te leva à salvação. Não é teologia da prosperidade. Não é você ficar rico, não é você ter um carro novo. Isso aí te deixa mais afastado de Deus do que você pode imaginar. Entendeu? Aí está essa guerrinha. Um fala de lá, outro fala de cá. Quem está certo nisso aí? Quer procurar a razão? Quer procurar quem está certo ou quem está errado? Vá na tua Bíblia. Começa a ler lá os evangelhos. Não precisa ler a Bíblia toda. Lê lá os evangelhos. Lê o que está escrito lá. Entendeu? Depois você pega e ouve o que esses caras estão falando na internet. Vê se bate com o que Jesus está falando ali. Aí sim, você dá sequência à sua vida. Dá sequência aonde você vai caminhar para chegar até o Senhor Jesus chegar até a eternidade.